São componentes da banda marcial Oscar Carneiro, por gentileza dirijam-se ao ônibus aqui na frente do ginásio para pegarem o material. Escola Estadual Dona Leonor Porto, gestora Rosemary Maria dos Santos, secretária Josenaide do Canto Arruda. Banda Marcial Dona Leonor Porto, fundada em 15 de agosto de 2000, na cidade de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Regente, Ivanildo José dos Santos. Hildo. Banda Marcial Dona Leonor Porto, em julgamento. Estadual Dona Leonor Porto. Abertura 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 Obrigado. 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 Convidamos o maestro para receber certificado de participação e brindes. da 13ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras. Recebendo as mãos do professor Flávio, diretor musical da Banfari PE. das igreja da 15ª Copa Pernambucana de Bandas, pautas, pautas. Da 18ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras. De 13ª Copa Pernambucana de Bandas, pautas. Vamos lá. A 21ª Copa Pernambucana de Bandas. E aí E aí